Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente Então me diz por que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando, ciúme matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atadastou Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando Seu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Todo mundo diz o que os olhos não vêem Não tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente Então me diz por que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando, ciúme matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atadastou De pés e mãos atadastou Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando, gritando Teu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar no bar Beber pra curar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando, gritando Teu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim E todo mundo diz o que os olhos vão ver E tá tranquilo, tá tarde boa O coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando Ciúme matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atadas tô Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando Seu nome ainda tô aqui Volta, volta pra mim Vou morar no bar Volta, vem me cuidar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando, gritando Teu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Atenção pelotão O capitão está aqui Ele nunca saiu Vai, atira Se duvidar ela tem vida proca Eu tive que reparar Quando eu toco ela se joga A bebe vem devagar É do sandinho que as gostam Então pode aumentar Quer espaço pra bunda gostosa Acompanha o grave que eu vou começar Esse bumbum que faz tumbalatum Esse bumbum que faz tumbalatum Joga, mãe! Esse bumbum que faz tumbalatum Esse bumbum que faz tumbalatum Joga ele pra mim, vai! Esse bumbum que faz tumbalatum Balatum Balatum Ih, bumbum, hein, mãe! Ai! joga pro Noidim! Esse bumbum que faz tumbalatum Esse bumbum que faz tumbalatum Esse bumbum que faz tumbalatuma pants Black c12 Olha o bar Balatum Balatum E avião Se duvidar ela tem vida própria, eu tive que reparar Quando eu toco ela se joga, trava, trave, vem devagar Do xandinho que elas gostam, então pode aumentar Quer espaço pra bruna gostosa, acompanha o grave que vai começar Se duvidar ela tem vida própria, eu tive que reparar Quando eu toco ela se joga, trave, vem devagar Do xandinho que elas gostam, aí pode aumentar Quer espaço pra bruna gostosa, acompanha o xandinho, vamos começar Esse bumbum que faz tumbalatum, balatum, balatum, que bumbum Esse bumbum que faz tumbalatum, balatum, joga ele pro ar Esse bubu faz tumbar atum, joga ele pro ar Vai pra checar Eu uso crioulo Vigre ouro no Tugaracadu Aí nessa vai outro, liga de novo Vai Tom e swing na cabeça Black CDs Sucesso meu amigo Mateus e Calan Quer sumir o Brasil de música boa Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem Arrumei a mala mais de uma semana Só falta você me chamar pra eu fugir com você Mudei meu status, já tô namorando Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil Por que eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês O que eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Ser feliz pra mim não custa caro Mas se você tá do meu lado eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem Eu arrumei a mala mais de uma semana Só falta você me chamar pra eu fugir com você Mudei meu status, já tô namorando Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil E aí, por que eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eu vim ao Pedrinho O homem que tem os melhores áudios do Brasil Algumas produções O Thiago Rico Sobrenome já de estudo Meu amigo Salmo Cabeça, o homem da Serra, o pai a céu O homem que tem um Iphone 10, eu falei 10 Ei, se bobear, o gendio pega, viu? Eu sou o menino traquino, rapaz, melhore Alô, tô bacana, Alô, Caleb O que é meu é meu e o que é dos outros é nosso Se bobear, tô beijando, se olhou eu chego logo A mulherada tá querendo, é do jeito que eu gosto Os farmangios já tão zonzo Eu não tô nem ligando Segura essa mulher que se deu mole eu tô pegando O que é meu é meu, o que é dos outros é nosso O que é meu é meu, o que é dos outros é nosso Ai, o que é meu é meu, o que é dos outros é nosso O seu sangue avião fazer o que é se eu posso O que é meu é meu, a bacana é meu Ai, o que é dos outros é nosso O que é meu é meu, o que é dos outros é nosso Eu sou avionzeiro, fazer o que se eu posso Se fofiar, tô beijando, se enrolou, eu chego logo A mulherada tá querendo, é do jeito que eu gosto Os mamães e os jantãozons, eu não tô nem ligando Olha, segura essa mulher, eu moro, eu tô pegando Se fofiar, tô beijando, se enrolou, eu chego logo A mulherada tá querendo, é do jeito que eu gosto Os mamães e os jantãozons, eu não tô nem ligando Segura essa mulher que o geninho tá chegando Que é meu, é meu, tudo que eu gosto O que é dos outros é nosso Eu sou chão de avião, fazer o que se eu posso O que é meu, é meu, tudo que eu gosto O que é dos outros é nosso Eu sou o DJ Ives, fazer o que se eu posso É avião Se copiar, tô beijando, se olhou, eu chego logo A mulherada tá querendo, é do jeito que eu gosto Os mamães já tão zozinhos, eu não tô nem ligando Se por essa mulher que se deu mole, eu tô pegando Se copiar, tô beijando, se olhou, eu chego logo A mulherada tá querendo, é do jeito que eu gosto Os mamães já tão zozinhos, eu não tô nem ligando Se por essa mulher que se deu mole, eu tô pegando É meu, é meu, o que é dos outros é nosso Eu sou cheio de avião, fazer o que é se eu posso O que é meu, é meu, é dos outros é nosso O que é meu, é meu, o que é dos outros é nosso Eu sou cheio de avião, fazer o que é se eu posso Ô Sérgio, o que é terceiro? O vaguinho não era pra aguentar a pressão do bichão Vai, boa, taca, 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 taca Vai, vai, ó meu amigo Tony do carro, seu carro tá lá Até o meu tá lá ainda É avião, é avião, o que é meu, é meu E água raiz Vem mexer, vem, vem mexer com o sangue de avião Olha a pegada do xendim, ó Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado, pro outro Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro Pega da massa, a nova sensação Demorou essa galera que curte chame avião E vem com nós, se tá achando bom Abre o porta amado e pode aumentar o som É pegada da massa, a nova sensação Demorou essa galera que curte chame avião E vem com nós, se tá achando bom Abre o porta amado e pode aumentar o som Chama a galera aí pro meio do salão Eu quero ver todos vocês testando a coordenação Chama a galera aí pro meio do salão Quero ver todos vocês testando a coordenação Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado, pro outro Vai... Tchaca, 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 tchaca Black C3 Alô, Black, eu tô pra ti É cada massa, a nova sensação Demorou essa galera que curte o chão de avião E vem com nós, se tá achando bom Abre o porta-malo e pode aumentar o som É cada massa, a nova sensação Demorou essa galera que curte o chão de avião E vem com nós, se tá achando bom Long de cds, olha o swing como é que ficou Chama a galera pro meio do salão Eu quero ver todos vocês testando a coordenação Chama a galera pro meio do salão Eu quero ver todos vocês Para aqui, porção Não mexe, 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 tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro Não mexe, mexe, vai, tá gostoso Pra frente, pra trás, não quer pra mais comigo Não mexe, 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 tá gostoso Pra frente, pra trás, pra trás, pra trás Não mexe, mexe, vai, ele tá gostoso, pra frente, pra trás, pro lado e pro outro Mexeu, misera Toma, toma, toma Aumente o som, Fábio, som, eu falei Fábio, som, não foi Fábio, som, alô Fábio, som, aproveitando o incêndio Vai! Bora, sombreira Deixa minha filhão que tá mandando para todas as gostosas Daquele jeitinho que a mulher nada gostaria Que eu quero ver você sem vergonha até o chão Uma surra de swing pra tocar no paredão É um avião, tá mandando pra todas as gostosas Daquele jeitinho que a mulher olha gosta Olha que eu quero ver você sem vergonha até o chão Uma surra de swing, chama de cheio de avião Toma, toma, toma essa gostosa Olha que toma, toma, toma essa gostosa Olha que é daquele jeitinho que o meu DJ gosta Olha que toma, toma, toma essa gostosa Olha que toma, toma, toma essa gostosa Toma aqui, toma, toma essa gostosa Daquele jeitinho que as amiguinhas gostam Vai avião Meu amigo Carneiro, né? É o Tom Carneiro, o homem dos aviões No plural, viu? Porque são outros Vamos jardim, vamos para o da farinha Traz a farinha que eu levo a carne e vice-versa O avião que tá mandando pra todas as gostosas Olha que é daquele jeitinho que a mulher nada gosta Quero ver você sem vergonha até o chão Uma surra de swing pra tocar no paredão O avião que tá mandando pra todas as gostosas Daquele jeitinho que a mulher nada gosta Olha que eu quero ver você sem vergonha até o chão Uma surra de swing pra ser cheio de avião Toma, toma, toma essa gostosa Olha que toma, toma, toma essa gostosa Daquele jeitinho que a mulher nada gosta Olha que toma, 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 toma essa gostosa Toma, toma, toma essa gostosa E toma, tomou, toma essa gostosa Daquele gentil que a mulherada gosta Alô meu amigo, meu canindé O que é abençoado, ele não faz nada, só vem de santo Meu amigo abel, são fotos me deixando bonito no papel Simbora, avião Essa é minha banda Nem a mulher começou a discussão Mas é claro, nem dei atenção Peguei meu celular, mandei zap zap, chamei os irmãos Perguntei onde era o rolê, disse hoje vou aparecer Os amigos disseram assim Jovem avião, lá com você, lá com você, lá com você Eu tô brigado com a mulher, mas hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu, bebê com minha galera Fui, partiu, bebê com minha galera Eu tô brigado com a mulher, mas hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu, bebê com minha galera Fui, partiu, bebê com minha galera É, tô chegando, hein, galera? A mulher deu, libera Minha mulher começou a discussão, mas é claro, não é minha atenção Peguei meu celular, mandei essa pisada, chamei os irmãos Perguntei onde era o rolê, disse hoje vou aparecer Os amigos disseram assim, chame avião, lá com você Minha mulher começou a discussão, mas é claro, não é minha atenção Peguei meu celular, uma vez avisava, chamei os irmãos Perguntei onde era o rolê, disse hoje vou aparecer Os amigos duvidaram, o bichadinho disseram Logo você, logo você, logo você, é lindo seu bem Eu tô brigado com a mulher, mas hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu, bebê com minha galera Fui, partiu, bebê com minha galera Eu tô brigado com a mulher, eu vou dar fuga nela Fui, partiu, bebê com minha galera Fui, partiu, bebê com minha galera Eu tô brigado com a mulher, eu vou dar fuga nela Fui, partiu, bebê com minha galera Fui, partiu, bebê com minha galera Fui, partiu, bebê com minha galera A Alô, meu amigo, que é cada iguapu, alô, meu amigo, bílê Esquerda, galera Se aviando Clube do Pagaço R.N. Muitos falam Poucos fazem É por isso que eu dou do 10 a 0 Você já sabe Tá, navião! Peguei ela no telefone mencionando o meu nome Conversando com seu ex Falou que tava apaixonada e se sentindo tão amada Fiz tudo o que ele não fez Eu dei carinho e atenção Eu te tirei da solidão Não aguentei, me aproximei Corto o papo com esse cara de uma vez Fala pra ele Que eu sou melhor que ele E que na cama eu mato as suas vontades Fala pra ele Do 10 a 0 nele E que seu ex-amor não te deixou saudades Vai! Fala pra ele Que eu sou melhor que ele E que na cama eu mato as suas vontades Fala pra ele Do 10 a 0 nele E que seu ex-amor não te deixou saudades Fala pra ele Que eu sou melhor que ele E que na cama eu mato as suas vontades Fala pra ele Do 10 a 0 nele Que seu ex-amor não te deixou saudades Do 10 a 0 nele Peguei ela no telefone mencionando o meu nome E conversando com seu ex Falou que tava apaixonada e se sentindo tão amada Fiz tudo que ele não fez Eu dei carinho, dei atenção Eu te tirei da solidão Não aguentei, me aproximei Não corta o papo com esse cara de uma vez Fala pra ele que eu sou melhor que ele Que na clube eu mato as suas vontades Fala pra ele, tô 10 a 0 dele E que seu ex-amor não te deixou saudade Fala, fala, fala pra ele que eu sou melhor que ele Que na clube eu mato as suas vontades Fala pra ele, tô 10 a 0 dele E que seu ex-amor não te deixou saudade E que seu ex-amor não te deixou saudade Do que adianta brigar se a gente não se entende? Eu te explico, mas você não compreende Não me olha assim, não toca em mim O nosso amor acabou e é para sempre Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Tô deixando pra lá Aí a sua liberdade pode aproveitar Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Que eu não volto atrás, não volto atrás Vai, não perde o seu tempo, segue o teu caminho Daqui pra frente, tô indo sozinho Nessa relação já perdi demais Do que adianta brigar se a gente não se entende? Eu te explico, mas você não compreende Não me olha assim, não toca em mim O nosso amor acabou e é para sempre Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Tô deixando pra lá Aí a sua liberdade pode aproveitar Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Que eu não volto atrás, não volto atrás Vai, não perde o seu tempo, segue o teu caminho Daqui pra frente, tô indo sozinho Nessa relação, eu já perdi demais Então vai Do que adianta brigar se a gente não se entende? Eu te explico, mas você não compreende Não me olha assim, não toca em mim O nosso amor acabou e é para sempre Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Tô deixando pra lá Tá aí a sua liberdade, pode aproveitar Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Volto atrás, vai Não perde o seu tempo, segue o teu caminho Daqui pra frente, tô indo sozinho Nessa relação, já sofri demais Atenção Atenção Enfrentei uma dança Pra você entender legal Cancei de dizer não Eu sabia que ia cansar Sua hora chegou Sua hora chegou, eu falei, viu? Nem fez um mês que me traiu E me iludiu e eu te perdoei Não adianta ficar me ligando Me mandando mensagem, implorando o pio Eu te falei, tô meio dourinho A dor sumiu Vem, senhor A dor sumiu Invento Inventei uma dança Pra você entender legal Você de dizer não Agora eu te dou tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, eu juro Passado nunca foi melhor do que o futuro Tchau, 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 tchau Ai papai, eu juro Passado nunca foi melhor do que o futuro Eu sabia que ia cansar Sua hora chegou, eu falei, viu? E fez um mês que me traiu Que me iludiu e eu te perdoei Não adianta ficar me ligando Me mandando mensagem, implorando, viu? Tomei dor e o rador sumiu E o DJ, haha, ai Já vi, ó Inventei uma dança Pra você entender Legal, não sei de dizer não, ei Tchau, tchau pra vocês, olha Olha que é tchau, 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 vai Olha que é tchau, 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 tchau Eu juro Passado nunca foi melhor do que o futuro É tchau, 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 vai Olha que é tchau, 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 tchau Eu juro Passado nunca foi melhor do que o futuro Bora, meu amigo Silvio e Sopreira O rei de Guatum, SP Se avião, viu? Longe certeza Bora pra chegar É a pegada avião Se deu saudade É a prova, é o sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se envolve Resolve por lá Deu saudade É a prova, é o sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se envolve Resolve por lá E aí, como cê tá? Tá conseguindo dormir sem mim? Eu sei que tá cedo pra te ligar Confesso que eu não consegui dormir É que a saudade bateu no meu peito e eu não sei mentir Bacar o forte, nome o forte pra sua sorte e eu não sei fingir Deixa eu te falar Deixa eu te falar, desculpa incomodar Sei que cê gosta de dormir até mais tarde Até tentei de esquecer, mas sentar É o jeito mais injusto de lembrar Se deu saudade Se deu saudade Se deu saudade, vem a prova é um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se envolve Resolve por lá Se deu saudade, vem a prova é um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se envolve Resolve por lá Vem que a saudade bateu no meu peito e eu não vou mentir Bacar o forte, nome o forte pra sua sorte e eu não sei fingir Deixa eu te falar, desculpa incomodar Sei que cê gosta de dormir até mais tarde Até tentei de esquecer, mas sentar É o jeito mais injusto de lembrar Se deu saudade, vem a prova é um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se envolve Resolve por lá Se deu saudade, vem a prova é um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se envolve Resolve por lá Se deu saudade, vem a prova é um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se envolve Resolve pular Seu saudade ainda prova é um sinal De que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena As doidas na sua cama A gente resolve se enrola Por lá E aí Como você tá Tá conseguindo dormir sem mim É, você não se importa de me ver chorar É, vai ser que um dia eu vou Superar essa maré Que tá batendo aqui Tá machucando sim Mas quem vai passar Pode esperar Reza aí Pra eu não encontrar ninguém melhor que você Reza aí Eu vou te esquecer Pro meu coração não mudar Te tornar Reza aí Se eu resolver tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida É sofrência garantida Reza aí É, você não se importa de me ver chorar É, mas sei que um dia eu vou Superar essa maré Que tá batendo aqui E tá machucando sim Mas quem vai passar Não pode esperar Reza aí Eu não encontrar ninguém melhor que você Reza aí Eu não te esquecer Pro meu coração não mudar Te tornar Reza aí Reza aí Se eu resolver tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida É sofrência garantida Reza aí Pra machucar seu coração Chegou cheio de avião Eu não sou Maju Mas eu vou dizer As coisas vão esquentar Segure Mas que bumbum gostoso é esse Chega a pressão aumentou Ai, ai, mas que calor 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 Que bumbum gostoso é esse Que chamou a atenção Vai! Uh! Maiori Rodrigues Manoísio Alô Jonas Lira Multibarcas E Fortes Quando ela chega no show Ela chega pra causar Desce Vai descendo devagar Quando ela chega no show Ela chega pra causar Desce, 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 desce Vai descendo devagar Ela tem a malícia O seu jeito de olhar Não precisa de motos Ela sabe empinar Tem cara de anjinho Mas é danadinha Que me enlouquece É a saia bem curtinha Que bumbum gostoso é esse Chega a pressão aumentou Ai, 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 mas que calor 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 Que bumbum gostoso é esse Chega a pressão aumentou Ai, ai, mas que calor 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 Ó Jujuba Que bumbum Fala, Mari, querido Eu tô a nós Quando ela chega no show Ela chega pra calça Se vai descendo devagar Ela chega no show Chega pra calça Desce, desce, desce Vai descendo devagar Ela tem a malícia No seu jeito de olhar Não precisa de motos Ela sabe empinar Tem cara de anjinho Mas é danadinha O que me enlouquece É a saia Meu gostinho Que bumbum Gostoso é esse Chega a pressão aumentou Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que Mas que bumbum gostoso é esse Chega a pressão aumentou Ai, ai, que calor Ai, 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 que calor Ai, que calor, ai, que calor Ai, que bumbum gostoso é esse Chega a pressão aumentou Ai, mas que calor, ai, mas que calor Ai, mas que calor, ai, mas que calor Que bumbum gostoso é esse Chega a pressão aumentou Ai, mas que calor, ai, mas que calor Ai, mas que calor, ai, ai, que calor É no calor da vaga já Servião Moça Flodiz, Alô Jorge Luiz, meu patrão Ai, mas que calor, ai, mas que calor Já dizia o profeta Isaías Cedence Solteiro não leva chifre É por isso que ele é casado com ele mesmo Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí Solteiro não leva chifre Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí Solteiro não leva chifre Vieram me falar que você já tá aprontando Por aí ficando Toda noite sai pra curtir Ó, terminamos e você nem deu o tempo Tá rebependo Não teve respeito por mim Sei que sua intenção é de tirar onda Falar que tá por cima e eu tô por baixo Querendo botar em mim a fama de cor do otário Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí Solteiro não leva chifre Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí Solteiro não leva chifre Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro Tô nem aí Solteiro não leva chifre Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí Vieram me falar que você já tá aprontando Por aí ficando Toda noite sai pra curtir Mal terminamos e você nem deu tempo Tá é bebendo, não teve respeito por mim Sei que sua intenção é de tirar onda Falar que tá por cima e eu tô por baixo Querendo botar em mim a bomba de condom otário Pode ficar com quem quiser Nem lembro que tu existe Tô nem aí Pode ficar com quem quiser Nem lembro que tu existe Tô nem aí Pode ficar com quem quiser Nem lembro que tu existe Tô nem aí Pode ficar com quem quiser Nem lembro que tu existe Tô nem aí Na dança eu te gravando tudo Pra você que vai pra lá não só comer, vai lanchar também Eu tô trabalhando, meu chefe é chato, as horas não passam, ai meu Deus O que eu faço pra sair nessa agonia? Mulherada ligando, DJ me chamando pra ir lá pro bães, pra beber Eu doidinho pra cair na putaria, bãe! Até uma hora, já desliguei o PC, tô indo embora, tô pronto pra beber Hoje eu só saio quando o dia amanhecer Hoje tem mel, hoje tem mel Todo mundo bebo, depois parte o motel Hoje tem mel, hoje tem mel Bebe eu e as alvinhas e depois parte o motel Hoje tem mel, hoje tem mel É todo mundo bebo e depois parte o motel Hoje tem mel, hoje tem mel Bebe eu e as alvinhas e depois parte o motel Eu tô trabalhando, meu cheque é chato, as horas não passam, ai meu Deus O que eu faço pra sair dessa agonia? Mulherada ligando os amigos, chamando lá com bangues pra beber Eu doidinho pra cair na putaria, bateu a hora, já desliguei o PC Tô indo embora, tô pronto pra beber, hoje eu só saio quando o dia amanhecer Hoje tem mel, tem, tem, tem mel, é todo mundo bebo e depois partiu motel Hoje tem mel, hoje tem mel, bebe eu e as novinhas e depois partiu motel Hoje tem mel, hoje tem mel, todo mundo bebo e depois partiu motel Hoje tem mel, hoje tem mel, bebe eu e as novinhas e depois crel Crel Jaca, 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 jaca Jaca, jaca, jaca Cadê meu Deus? Vai! Yeah! Ví, doido por me, pegando vários packs, são no último volume Curtindo o avião, do jeito que elas gostam Eu tô marrento demais Ser aviãozeira demais, ela que me satisfaz Várias danadinhas no contatinho do pai 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 Vai a danadinha no contatinho do pai Pegando vários packs, só no último volume Curtindo o avião do jeito que elas gostam Eu tô marreto demais, sem aviãozinho é demais É lá que me satisfaz, pitu, 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 fumê Pegando vários packs, só no último volume Curtindo o avião do jeito que elas gostam Eu tô marreto demais, sem aviãozinho é o que há de melhor no Brasil Vem, olha que várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas aqui em cima do papai Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas, vem danada, vem Várias danadinhas no contatinho do pai Olha que várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do pai Vem, amigo Leal, quero voar de eventos Paraíba que manda nós É nós Vem, danadinha, vem pra cima do avião Vai, vai Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do pai Esse avião Lourdes e C3 Bora, Natan, C3 Esse avião na pegada do avião, entendeu? Entendeu não? Vou aprender Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvidos E o que era pra ser escondido já não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Alô, meu amigo Tony do carro O seu carro tá lá e o meu tá lá faz tempo também Meu machino que as pragas Acordando o bairro, não é nem o prédio não Vamos juntos Jairzinho, C3 E deixa que diga o que deixa que fala Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvidos E o que era pra ser escondido já não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Você trabalha do jeito Eu trabalho de outro E assim não vai trabalhar Vem a festa da árvore, menino Vai aí meu patrão Bruninho da Criol Store Festa da árvore Só entra quem sobe Festa da árvore Há tempos que a gente está se encontrando Eu sei você não sabe do que aconteceu Nem tão pouco sabe do que tá rolando Que o primeiro amor dessa mulher fui eu Você não imagina o que estamos vivendo Só você sai que ela me procura Me passa mensagens me chamando Pra fazer umas loucuras Tu chama ela de amor Mas é com ela que eu tô Oh, 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 oh Debaixo do meu cobertor Tu chama ela de amor Ela diz eu sou teu céu Me compensou isso na suíte de motel Me compensou isso na suíte de motel Se aviões O nome da poesia é confissão Há tempos que a gente está se encontrando Eu sei você não sabe do que aconteceu Eu sei você não sabe do que aconteceu Então pouco sabe do que tá rolando Que o primeiro amor dessa mulher foi eu Você não imagina o que estamos vivendo Só você sai que ela me procura Me passa mensagens me chamando Pra fazer umas loucuras Me chama ela de amor Ela diz eu sou teu céu Me compensou isso na suíte de motel Você não imagina o que estamos vivendo Só você sai que ela me procura Me passa mensagens me chamando Pra fazer umas loucuras Que a gente sabe Me chama ela de amor Mas é com ela que eu tô Oh, oh, oh Debaixo do meu cobertor Te chama ela de amor Ela diz eu sou teu céu Me compensou isso na suíte de motel Te chama ela de amor Mas é com ela que eu tô Oh, oh, oh Debaixo do meu cobertor Te chama ela de amor Ela diz eu sou teu céu Me compensou isso na suíte de motel Oh, oh, oh Aqui estou No mesmo lugar e sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso E o teu beijo E as lembranças da gente Fazendo amor Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Bota o CD do Zezio pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O táxi te buscar Pra reconciliar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Naquele mesmo bar Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Bota o CD do Zezio pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Naquele mesmo bar Aqui estou No mesmo lugar e sempre No mesmo lugar e sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso E o teu beijo E as lembranças da gente Fazendo amor Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Bota o CD do Zezio pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Eu tô mandando agora Um táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Eu vou pedir Eu vou pedir pro garçom Pra aumentar o som Bota o CD do Zezio pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi te buscar Pra reconciliar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Naquele mesmo bar Aqui estou No mesmo lugar e sempre Eu vou pedir pro garçom 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 Eu não quero acreditar Eu vou pedir pro garçom 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 Canal Mundo da Música www.youtube.com Mundo da Música